Questão número 5 na tela. Bora ler, vou deixar você responder. Questão 5. Para conduzir uma bicicleta equipada com motor de combustão, cuja potência não exceda a 50 cilindradas, esse CC aqui é cilindrada, é a potência do motor, com velocidade máxima de 50 km por hora, não precisa de qualquer tipo de habilitação. Então esse espaço aqui vai ser preenchido pela letra A, não precisa de qualquer tipo de habilitação para conduzir esse veículo aqui. É necessário ser habilitado na categoria A? Não precisa utilizar capacete? É exigida ACC ou CNH de categoria A? E aí? A, B, C ou D? Responda para mim. Questão 5, letra A. Questão 5, letra B. Questão 5, letra C. Questão 5, letra D. Só vou jogar na tela quem escreveu o número da questão antes. Igual o Edivaldo fez aí. Questão 5, letra A. Quem mandou só assim, não vou jogar na tela, o Jonathan mandou só a letra, tem que colocar o número da questão antes. 5, letra A. 5, letra A. 5, letra D. Aqui, está vendo? Tem gente que está respondendo a 4 ainda. Por isso que é importante colocar, porque é para eu saber que você está respondendo a questão 4 ou a 5. Questão 5, letra A. Questão 5, letra D. Questão 5, letra... Questão 4, ainda. Questão 5, letra A. Questão 5, letra D. Questão 5, letra D. A, 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 A. Tem muita letra A, hein? Letra A, letra D, letra D. Estou vendo que o pessoal ficou entre A e D. Ficou entre A e D. Bora, então, ver a resposta? Bora ver? Bora lá. Peguei meu rabiscador para conduzir uma bicicleta. Normalmente, bicicleta não precisa de habilitação, não. Com motor de combustão. Você sabe o que é motor de combustão? Agora há pouco, nós falamos de motor elétrico. Quando fala bicicleta... Lá nem falou bicicleta, ela falou veículo de duas rodas, na questão anterior, com motor elétrico. Aí, quando fala assim, veículo elétrico, a gente precisa saber, em relação aos quilowatts, até mil quilowatts, ele é uma bicicleta, não precisa de habilitação nenhuma. De mil a quatro mil quilowatts, mil a quatro mil watts, tá? Ou de um a quatro quilowatts, aí é um ciclomotópsi de ACC. E acima de quatro quilowatts, ou acima de quatro mil watts, que é a mesma coisa, eu preciso de categoria A, porque aí já virou uma moto elétrica. Agora, presta atenção. Aqui não está falando de motor elétrico, aqui está falando de motor de combustão. Motor de combustão é o motor que queima combustível, gasolina ou etanol, que é o álcool automotivo, ok? Toda vez que fala motor de combustão, é um motor que queima combustível. Aí, meu amigo, não tem nenhuma chance de ser uma bicicleta, tá? Aí está falando, ah, é uma bicicleta equipada com motor de combustão. É muito comum, às vezes a gente vê aí no trânsito, na rua, né? O pessoal vai até sem capacete, porque acha que aqui não precisa de habilitação, não precisa de nada. E nem que os motorzinhos, barulhinhos, se faz barulho é porque é de combustão, porque o motor elétrico não faz barulho, não, tá? O motor elétrico não faz barulho. Se está fazendo barulho é porque é motor de combustão, queima combustível. Então, não tem chance nenhuma daquilo ser uma bicicleta. Aquilo ali vai entrar como um ciclomotor ou uma motocicleta. E o que vai determinar se ele é um ciclomotor ou uma motocicleta, é a velocidade máxima que ele desenvolve e a potência do motor. Bora ver, então? Então, vamos lá. Bicicleta, ele não é mesmo. Acabei de saber que não é. Ele é um motor de combustão, então ele vai ser um ciclomotor ou motocicleta. Se ele não excede 50 cilindradas e a velocidade máxima dele é 50 km por hora, então ele é um ciclomotor. Ciclomotor. Beleza? Esse veículo da questão aqui é um ciclomotor, não é uma bicicleta. Colocaram uma bicicleta aqui para fazer uma pegadinha. Não precisa de qualquer habilitação? Não precisaria se fosse uma bicicleta, mas não é. Ele é um ciclomotor. Então, esse aqui está errado. É necessário ser habilitado da categoria A? Olha, com a categoria A, você até pode conduzir um ciclomotor. Você pode dirigir uma moto, você pode dirigir um ciclomotor. Só que não é necessário, não. Com menos do que a categoria A, você já consegue dirigir ciclomotor. O que é que vem abaixo da categoria A? É a ACC. É habilitação para conduzir ciclomotor. Autorização para conduzir ciclomotor. Então, não é necessário a categoria A, não. Não precisa utilizar capacete? Está errado. Precisa, sim. É exigida ACC, beleza, ou CNH de categoria A? Pronto. Essa é a resposta. Letra D de dado.